Foda HJ vs Barreto Barreto começa Quem quer batalha boa grita o que SONQUÊ 30 segundos MC Aí HJ Eu espero que você traga tudo que você tem Pois se você quer uma garantia na sua vida Tenha em mente que eu vou rimar bem Mas rimar bem, pra mim, não tem a ver com ganhar Tem a ver com eu ter em mente que eu vou ir aqui pra me depositar Tô aqui pra rimar e entregar tudo que eu posso entregar Eu tô aqui pra matar todos os vermes que eu posso matar Eu tenho certeza que você vai ficar embaixo do meu pé E você vai entender que o que machuca mais que a pedra de Davi É a força de sua fé É isso, eu acredito nas armas que eu uso É isso, eu acredito no talento que usa o abuso Eu acredito em mim Pois em épocas que eu não acreditava Eu mudei minha autoestima com o poder da palavra Por isso que hoje eu tô num conflito Me sinto bonito Não porque eu tô vestindo bonito Mas porque me sinto bonito O que tirou a força de Davi Fez o inimigo cair por terra Não foi tirar a fé dele Foi tirar um soldado, talaricar ele em meio a uma guerra Você tem que aprender que ele falou de entrega O HJ em cada palavra, mano, aqui agrega Aprendi a fazer isso numa praça O delivery é em 30 segundos Você tá tomando de graça Aê O HJ, mano, aqui destrava Comigo é ataque Com você não Mas eu respeito, mano, qual que é a sua informação Pois a sua ideia é avessa Antes do seu girassol virar Vai girar a sua cabeça Barulho do primeiro round Rápido e raceiro pra ficar na mente aqui Barulho para as imagens Barreto Diferentemente, diferentemente Barulho para as imagens HJ 1 a 0, né? Certo? Comecei essa entrega E não preciso colocar na bag Faço isso por arte Calmo, igual o reggae Você entende Que aqui não tá tendo beats A minha entrega é tão foda Que até o Uber faz hits Ei, você não entende? Essa aqui é a atitude HJ, mano, vai mostrando toda a virtude A palavra é um alimento Por isso é uma virtude Então meu aplicativo vai além do iFood Aê Pode crer Que aqui você não pode Se você não me atacar Você perde Aí fode, né? Você tem que ver Que o trocadilho também tem HJ faz o freestyle E aqui que convém Não adianta, mano Você não é coerente O motoboy costura estrada Eu tô costurando a sua mente Ei Quem disse que eu não vou atacar? Você que não sabe A forma que eu posso improvisar Não é sobre você atacar Não é sobre você morrer As armas não te machucam Até você começar a ver o sangue escorrer Não é não? Eu já te ataquei Eu já te perfurei Você que ainda tá vivo Mas eu já te matei Pois morrer Não tem a ver com o seu coração parar Tem a ver com você não se sentir E não se abraçar Isso é morte Não é sobre morte física Eu vou te trazer a resposta E minha resposta é lírica Você é quem? O mochilinha? Trazendo Uber? A rima é improvisada Eu abri a sua bag atrás E não tinha nada Você paga Mas cadê a informação? Você paga Mas cadê a alimentação? Você falou que até o Uber faz hits Pra mim você é um palhaço de moto Até esse Uber virou hit Terceiro 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 Aí família Muito barulho pra esses dois rounds aí Vocês merecem Vem naquele saldo que eu ganhei no começo Porra Onde o gerador deu ruim Nós não conseguimos ligar as caixas Tá ligado? Mas hoje essa é a capela Igual nós fazíamos Na raiz Tá ligado? Nas antigas Valorizando isso aqui Rima Tá ligado? Imagina mano Tenho certeza aí Teve rima que vocês nem pegaram na hora Depois de lá Ô caralho Aquela lá mano Tá vendo? Então vamos pro terceiro round Quem vai começar família? Eu Depois Começa Aí HJ versus Barreto É bate e volta Quem quer batalha boa Grita o quê? Sangue Aí meu mano Com falta de ar por ansiedade Não por asma Eu entendi que é mais que rima E mais que aspas Eu sou inteligente Eu tô rimando na sua frente Eu trouxe um lanche quente Porque eu sou um motorista Mas motoqueiro fantasma Coloquei entre aspas Só que eu sei que o mundo gira Eu tirei ela Porque dentro de uma frase Vira mentira Você não tá entendendo? Essa é a minha trilha Eu preferi os parênteses Porque essa daqui É minha família Eu trouxe uma mentira Mas uma mentira estilosa Por quê? O que vale mais? Uma mentira verdadeira Ou uma verdade mentirosa? Hã? Por isso Que o Barreto Mira e atira Eu prefiro não duvidar Das minhas verdades E sem acreditar Nas minhas mentiras É claro Só que sua mente surta Eu prefiro A verdadeira mentirosa Só que você amigo É a mentira Porque tem perna curta E encurta a minha missão Eu sei que eu errei minha entrada Não tem problema Depois eu pego e te corto Com uma espada Tem problema sim Pois é terceira E sua rima não foi rara Mesmo com a perna curta Eu tô enterrando na sua cara Esse é o Jumpman Você tá na minha quadra E nela você não vai além Enterrando na minha cara Essa é a sua situação Só que eu dei um step back Crossover Você caiu no chão Aê Não adianta Esse daqui é o pronto Na verdade eu sou de Moji Eu fiz uma cesta Tô ganhando Três pontos Três pontos Mas foi uma fraude Ganhou nos três pontos Na testa tomou três pontos E perdeu no terceiro round Entendeu o que é profecia? Ganha nos três pontos Que eu sou Jesus Black Voltei no terceiro dia Três pontos na minha cara Aqui eu demonstro É porque eu voltei como Frank Stein Por isso que eu sou monstro Você não tá entendendo Meu rap tem exigência Eu sou pugilista Eu dei três pontos no seu supercílio Pra não ganhar ponto de audiência Ei família Batalha do caralho Pelo amor de Deus E pra esse terceiro round Abraço só fora da roda Aqui a gente não tem a nenhuma unidade Ainda não acabou mano Apaga isso Entendeu? Esse abraço corta Família Mas o bagulho tá ligado Continua hip hop É amizade Hip hop é outros 500 O rap é foda Chama a votação Vocês ouviram as rimas? Sejam justos Muito barulho A minha direita Para Barreto E aí barulha muito barulho A minha esquerda Para a Gajosa Paralho Barreto para a próxima fase Muito barulho Para a Gajosa Família Que comportou que eu vou te encher de panda Aquela chapa no Madrid Pela nas corrente em foda Eu conto se eu tô livre Quem quer me ver agora? Baby